É assim, tipo, tu bate a chave e ele fica assim, e não pega. Se ele fazer o e-e-e-e-e, bateria tá descartado, motor de partida descartado, né? Agora se ele fizer assim, e-e-e, e-e-e, poderia bateria ou motor de partida, né? Mas o e-e-e-e-e, geralmente, ele fica a primeiro passo, se tem combustível, né? Porque se não tiver combustível e fazer e-e-e-e, tem que procurar os efeitos, né? Se tá centelhando, centelhou e fez e-e-e-e-e-e-e, aí pode ser uma pressão de combustível baixa ou falta de efeito na bomba, não derogando combustível, né? Se fez e-e-e-e-e-e, muito rápido também, faz e-e-e-e-e-e, pode ser corredentada. Quebrada que faz e-e-e-e-e-e-e, não faz e-e-e-e-e-e-e-e, faz e-e-e-e-e-e-e-e-e, muito rápido, entendeu?